Música O livro segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós leremos no capítulo 4, nós leremos a partir do verso 3, e verso 4 apenas, e depois se você puder também alcançar, abra também o livro de segunda reis, capítulo 17, versículo 29 em diante, nós faremos a leitura em dois textos, em dois livros, então primeiro é João, capítulo 4, e depois lá em segunda reis 17, amém? A palavra que eu venho trazer nessa noite não é uma palavra atual pastor, mas é uma palavra que ela renova de dia em dia, amém? Não é uma palavra que, poxa você vai dizer, eu esperava outra palavra, mas eu tenho certeza que se você me der aqui alguns minutos, Deus vai falar no profundo do nosso coração, diz assim a palavra do Senhor João, capítulo 4, verso 3 e 4, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, e aqui eu quero abrir um parênteses nessa, nesse versículo 4, aonde diz assim e era-lhe necessário, amém? E era-lhe necessário, vamos lá para a segunda reis, capítulo 17 capítulo 17, versículo 29 em diante, aonde diz assim a palavra do Senhor porém, cada ano, cada nação fez ainda os seus próprios deuses, nas cidades em que habitava e puseram nos santuários dos altos, que os samaritanos tinham feito os de Babilônia fizeram sucote e benote, os de cuta fizeram negal, os de ramate fizeram azima os aveus fizeram nibás e tartaque, e os zefarfitas queimavam filhos a adrameleque e anameleque deuses, dizem farfainho, mas temiam também ao Senhor, olha isso, mas temiam também a quem? ao Senhor, dentre os do povo que constituíram sacerdote dos lugares altos, aos quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, e não temem ao Senhor, e nem fazem segundo os teus estatutos e juízo, nem segundo a lei do mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, amém? pode tomar o teu assento querido, em nome de Jesus sobre essa palavra querido, essa porção bíblica que nós lemos eu quero primeiramente nos ater nesse primeiro, nesse segundo livro a qual nós lemos que é o livro de segunda reis, aonde ele vai narrar aqui um culto dos samaritanos que era um culto misto que acontecia naquele lugar nós conhecemos a história, e por isso eu quero frisar um pouquinho ela sobre a rixa que se passa sobre os judeus e os samaritanos nós bem sabemos que para um judeu, ser chamado de samaritano é como se fosse um xingamento querido, chamar alguém de samaritano é perder a cabeça e o que me chama a atenção nessa palavra que nós lemos no livro de segunda reis sabemos que reis, o livro de reis, são livros históricos, livros para que nós estudemos a Bíblia e possamos entender aquilo que aconteceu no passado então nós vemos algo acontecendo, um culto misto acontecendo nós sabemos que a tribo, as doze tribos foram divididas duas tribos ao norte e dez ao sul aonde essa divisão das tribos aconteceram por diversas vezes reinados tentando invadir e o que acontece com essas tribos, a linhagem de Jacó essas tribos elas começam a perder a tua característica, a tua adoração e nós lemos aqui no livro de segunda reis, capítulo 17, verso 29 e em diante aonde essas características com o passar do tempo começam a se perder o culto, que era para ser um culto adorando ao Deus dos céus começa agora a ter coisas que não apraz aos olhos do Senhor então esse povo agora começa a cultuar a Deus de uma forma diferente nós vimos aqui que há deuses que querem uma oferenda de crianças Adramelec e Iamelec, Deus dos Zefarfains então querido, imagine você este culto imagine o culto que nós estamos aqui, nós alovamos nós agradecemos a Deus no momento em que nós chegamos e agora nós estamos sendo ministrados pela palavra e nós sabemos que um dia Jesus Cristo já morreu por nós na cruz do calvário você imagina agora, começar aqui nesse altar, sacrifícios começar nesse altar, trazer crianças para adorar a outros deuses era isso que estava acontecendo naquele lugar mas nós chegamos então no livro a qual nós lemos de João falando sobre Samaria para que você entenda o contexto a qual nós lemos que era ali necessário que Jesus entrasse naquele lugar e estivesse em Samaria para que você entenda nós conhecemos a história que se passa no livro de Jacó nós sabemos que Jesus ali naquele poço ele vai ter encontro com uma mulher a qual não tem nome da Bíblia não é catalogado o nome dela nós a conhecemos como apenas a mulher samaritana e é sobre esse contexto que Jesus está indo para Samaria e Jesus indo para Samaria querido quem sabe os discípulos dele passa na mentalidade uma instrução que Jesus disse quando ele mandou que os doze fossem enviados de casa em casa ele diz, olha, não entre nas cidades samaritanas então Jesus, ele disse Jesus trouxe uma instrução mas o mestre, ele está caminhando com os seus discípulos a caminho de Samaria porque era-lhe necessário porque Jesus poderia muito bem ele partir por uma outra província para dar a volta para sair da Judéia e chegar a Galiléia ele poderia cortar a volta e não passar por Samaria porém, o que acontece nesse lugar? Jesus, querido ele vai ter um encontro com uma mulher neste episódio Jesus vai ter um encontro neste episódio de João capítulo 4 nós bem sabemos, querido que esse episódio é uma mulher comum uma mulher quem sabe, conforme a Bíblia diz uma mulher da vida que lava suas roupas cozinha que está dentro da tua casa cuidando dos seus afazeres porém, querido quem sabe, na sua adolescência não sabemos a Bíblia não relata quem sabe ela foi violentada por alguém e agora ela vira uma meretriz e começa a passar o resto da tua vida com esse título lá vai a mulher meretriz lá vai a mulher perdida lá vai a mulher que ninguém dá valor para ela mas eu quero dizer para você neste ano de 2020 querido Jesus Cristo ele é a pessoa que vai nos dar um valor tremendo porque, querido muitas das vezes podem estar intitulando sobre você podem estar trazendo sobre você esse mesmo título lá vai a pessoa que não presta lá vai a pessoa que não serve lá vai a pessoa que não vai dar em nada mas eu quero te dizer nesta noite era necessário que Jesus entrasse neste templo nesta casa de oração então se faz necessário ele estar nesse lugar por quê? porque o contexto bíblico ele vai nos dar essa conotação querido que Jesus ele não vai para Samaria para passar um dia qualquer Jesus não vai para Samaria para entrar num shop center não Jesus ele sai do teu lugar para ter um encontro com uma mulher pecadora no poço de Jacó e aqui querido eu começo a aplicar a palavra do Senhor para os nossos tempos atuais poço aleluia ele tem um pouco de água ou ele tem água para alimentar uma multidão eu quero dizer para você que no sertão do nosso brasileiro pessoas estão indo até lá estão construindo poços porque pessoas que não tem condições de tomar uma água limpa de uma torneira assim como eu e você saneamento básico é precário então imagine agora um poço feito por Jacó há muito tempo atrás alimentava aquela pequena cidade alimentava aquela cidade a qual as pessoas iam até o poço no final da tarde ou no começo do dia para pegar a água e levar para tua casa querido agora imagine comigo Jesus sentado despede os discípulos manda que eles entrem na cidade a Bíblia diz que eles vão comprar alimento Jesus se assenta fica esperando momentos certos fica esperando a mulher chegar até o poço quem sabe pastor Osmir fica apenas João com ele para trás porque João é o único que relata essa história quem sabe agora João ao lado de Jesus está ali conversando e à vista de longe uma mulher vindo com o cântaro na mão vindo com o cântaro na mão quem sabe pensando nos teus afazeres em tudo que ela deixou para trás para ir buscar água querido imagine o tanto que ela andou e agora vai voltar com um balde pesado quem sabe na cabeça no ombro e carregando nós vamos ver naturalmente na Bíblia acontecendo isso as mulheres eram quem iam buscar as águas querido para o seu dia a dia e aquela mulher num dia comum quem sabe numa segunda numa terça numa quarta está indo até o poço e o que me chama atenção querido e a revelação que Jesus trouxe ao meu coração para você nessa noite querido vai mudar a tua história vai mudar a tua vida por quê? porque eu creio querido porque a Bíblia ela não falha a Bíblia ela é linda a Bíblia é uma delícia de ser lida querido você tem que sentir prazer em ler a Bíblia porque quanto mais você lê a palavra do Senhor mais o Senhor tem a revelar para você em nome de Jesus então querido voltando para o texto voltando agora para a mensagem eu vejo aquela mulher chegando no poço querido chegando no poço agora ela dá a volta vê os dois homens à vista aqueles dois homens ali e Jesus Cristo está ali parado naquele poço porque ele estava esperando justamente aquela mulher quem sabe passou outras pessoas mas Jesus tinha um encontro marcado com ela sem mesmo que ela soubesse que ele falaria com ela então quando ela chega querido ela chega com aquele cântoro joga o cântoro lá dentro começa a puxar a corda quando sai chacoalhando a água Jesus olha pra ela e você sabe a pergunta que ele faz ei mulher me dá um pouco o que? desta água e ela olha pra ele e ela vai ver que Jesus ele tem uma vestimenta diferente ele anda diferente porque ela identifica que Jesus não é de Samaria pelas vestes que Jesus estava ela olha pra ele e ela vai fazer uma declaração qual é essa declaração? como sendo o que? do judeu pede água pra mim que sou o que? mulher samaritana olha só querido Jesus naquele tempo não era tido como o judeu não o povo chamava o povo de os hebreus lá estão os hebreus que adoram o Deus que não tem face adoram um Deus que ninguém vê querido era assim que eles eram conhecidos mas ela olha pra Jesus e reconhece não somente que ele não era daquele lugar mas ela fala da tribo a qual Jesus saiu e realmente querido ela não erra porque ela poderia ter dito como sendo você um hebreu fala e pede água pra mim que sou mulher samaritana mas ela não fala a bíblia não coloca aqui como hebreu a bíblia vai se amar de judeu e Jesus realmente sai dessa cidade da judeia então querido Jesus é dessa tribo agora Jesus nessa conversa ai querido é tão lindo isso que Deus revelou o meu coração que eu quero que você entenda nessa noite poço significa pra nós nos nossos tempos atuais chegar querido no mais profundo abismo poço pra nós significa olha cheguei no fundo do poço não consigo mais não adianta eu ir pra igreja não adianta eu ir pra monte te orar não adianta eu procurar alguém pra orar sobre a minha casa não adianta você chegou no fim do poço mas eu quero dizer pra você nessa noite nesse fim do poço Jesus está encostado esperando você aleluia Jesus está encostado e quando você for pra esse campo que o pastor Adriano disse aqui o campo da reclamação o campo da murmuração Jesus vai olhar pra você vai falar ei você está no fim do poço mas eu quero te dizer me dá água desse poço tira água desse poço pra mim você vai olhar e vai falar como eu vou tirar água como você vai beber sendo que você não tem nenhum copo pra beber é esse embate querido nos dias dias que acontece nós olhamos pra Deus e começamos a anunciar Deus olha a situação que eu cheguei Deus olha o estado que eu estou pai eu preciso eu careço da tua ajuda eu quero dizer pra você nessa noite o poço agora tipifica um lugar de encontro de Jesus com você porque ainda há esperança para a árvore cortada aleluia ainda que esteja cortada os teus ramos brotarão em nome de Jesus lá está a mulher no poço quem sabe ela está ali poxa eu estou tão cansada eu estou cansada de todos os dias ter que estar aqui nesse poço quem sabe ela sair de casa murmurando eu sou uma mulher da vida eu não aguento mais essa vida que eu levo ela vai até esse poço quando ela começa a conversar com ele diz olha você é judeu você não deveria estar falando comigo aí judeus como tem um embate com os samaritanos quem sabe João do lado de Jesus não está entendendo porque o mestre está conversando com aquela mulher samaritana porque para os judeus querido Samaria é o lugar mais impuro para se estar até se pegasse um punhado de terra colocasse na alforja e levasse eles não aceitariam porque nós lemos aqui no livro de segunda reis o motivo olha só como eles param de cultuar o Deus dos céus o que eu acho tremendo querido você vai olhar aí na bíblia depois você vai ler no capítulo 17 você tem que ter essa curiosidade chega na tua casa abra esse capítulo 17 comece do primeiro versículo e você vai ver algo acontecendo porque eles são levados cativos eles saem do estado original e são levados para uma outra cidade para uma outra província e começam a profanar começam a fazer tudo aquilo que nós lemos porém Deus diz a bíblia que manda leões para matar essas pessoas que estão adorando a outros deuses você já parou para pensar querido você parar de adorar a Deus hein pastor Osmir e Deus mandar um leão para nos consumir Deus mandar um leão aí aquele aquele povo que recupera essa província fala nós vamos perder todos os nossos escravos ele chama alguns conselheiros e vai dizer o que a gente faz aí eles dizem olha levanta algum sacerdote para ensinar a eles como é adorar o Deus da terra então olha o contexto querido que Jesus está naquela cidade imagina o que passa na cabeça de João Jesus vamos embora daqui Jesus você está conversando com sua mulher que não tem nada para nos oferecer quem sabe Jesus ela só pode dar essa água e nada mais mas Jesus aproveita a oportunidade porque era necessário ele estar naquele lugar e Jesus vai dizer olha mulher se você soubesse quem fala contigo se você soubesse quem lhe dirige a palavra você me pediria água aí ele diz assim ei vai chamar o teu marido e ela olha para ele e diz eu não tenho marido aí Jesus dá uma revelação para ela dizendo olha dissestes bem já tivesse cinco e o que você tem agora não é teu o que acontece com ela querido ela olha para ele assustado assusta e fala senhor vejo que tu és profeta até agora era apenas judeu até agora era um zé ninguém mas agora vejo que tu és profeta porque revelou teu pecado porque expôs algo que ninguém sabe querido nesta passagem tem muito sobre nossa vida tem muito sobre nossa vida porque na bíblia o que significa mulher quando nós lemos igreja sim ou não igreja a mulher na bíblia é etificada como igreja agora imagina comigo a revelação mulher indo até o tanque indo até o fundo do poço samaria o significado no original alguém sabe o significado de samaria no original é protegida só o pastor me entendeu eu vou rascunhar para você para você melhorar esse glória a Deus olha só uma mulher que tipifica a igreja a igreja que está perdida está no fundo do poço porém ela é protegida e quem protege ela quem protege a mulher se não Jesus Cristo aquela mulher quem sabe olha para Jesus e diz olha quem sabe o Senhor não tem nada para me dar o Senhor não tem um copo o Senhor não tem um cântaro como o Senhor fala para eu te pedir água fala mulher se você soubesse quem fala você pediria água e eu te daria a água da vida e aquela mulher agora então começa a puxar assunto porque ela viu que Jesus não é um ser qualquer Jesus não é um ser ninguém ela olha para Jesus e diz olha eu sou perdida eu preciso de ajuda então Jesus começa a entrar querido imagine Jesus falando irmãos eu imagino aquela voz suave pastor Osmir entrando nas entranhas daquela mulher e aquela voz invadindo o coração pede água filha pede água porque essa água vai passar cinco minutos você vai voltar a ter sede pede essa água para mim porque eu posso te dar uma água que nunca eu disse o que? nunca jamais voltará a ter sede querido é esse cenário que eu me encontro aleluia porque eu disse querido nós estamos aqui tipificados sobre essa mulher samaritana você pode negar você pode falar o que quiser querido nós somos pecadores por natureza mas existe alguém que pagou um preço por mim e por você querido que está te esperando no poço que está dizendo ei pede água ei pede água pede 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 água porque eu vou te dar em nome de Jesus se você conhecer o dom de Deus querido você nunca mais vai voltar a ter sede então eu imagino querido o tempo que nós estamos vivendo nós iniciamos 2020 nós estamos no último dia do mês de janeiro já se passaram 31 dias e eu te pergunto o que tem de novo diferente de 2019 Deus Ele quer um 2020 abençoado para nós mas nós precisamos ser sinceros com Cristo nós precisamos ter a dependência dEle dizer Jesus eu sou como essa mulher eu não sou mulher da vida eu não sou homem da vida mas eu sou pecador eu careço da tua glória Senhor eu preciso da tua infinita misericórdia Jesus me alcance você tem coragem de orar dessa forma o que querido se nós pararmos para imaginar pessoas que nós perdemos em 2019 sem conhecer a Cristo não cabe na palma das mãos pessoas do teu dia a dia do teu cotidiano não estou dizendo cristão não eu estou dizendo pessoas que encontraram a sua frente uma saída porque estava no fim do poço encontraram sabe qual é a saída não era Jesus esperando a perdida para que viesse a ser protegida encontraram uma corda encontraram um viaduto e se lançaram de lá para ceifar a tua própria vida querido a pessoa chega em um estado que não suporta mais tanta pressão ela não suporta mais aquela angústia e nós passamos 2019 para 2020 e ainda tem pessoas que ainda carregam e quando Jesus me deu essa mensagem foi justamente para te trazer esse alerta ele está à beira do poço te esperando ele não quer que você fique nessa vida nessa mesmice de 2019 ele quer que seu ano de 2020 seja uma benção mas para que seja uma benção você precisa beber da água que ele tem para te dar não adianta querido colocar água em cima do copo em cima da televisão e ficar esperando você tem que ir para um compromisso com ele era necessário que ele desviasse o caminho para poder ter um encontro comigo e com você aí eu te pergunto como foi que você chegou até este culto você acha que foi à toa Jesus já tinha marcado contigo há muito tempo porque ele querido ele não é resolvedor de problemas ele não fica resolvendo problemas sabe por quê? nós só nos lembramos de Jesus ei Jesus eu preciso de tal coisa Jesus eu preciso ele quer que você tenha um encontro com ele querido hoje no poço sem interesse sem saber quem é Jesus e aquela mulher então olha para ele não sabia quem era começa a conversar com ele querido e quando a graça de Deus entra aleluias a Bíblia diz querido que ela sai correndo daquele lugar eu imagino a cena gente vocês conseguem imaginar essa cena? a minha cabeça eu não sei ela viaja pastor eu não sei vocês a minha cabeça ela viaja naquela história eu posso ver ela correndo quem sabe chegou triste carregando aquele cântaro agora querido eu imagino ela voltando correndo para dentro da cidade disse quem? volta correndo anunciando achei encontrei quem sabe as pessoas olham para ela e dizem quem é essa louca? o que ela está gritando? o que ela encontrou? o que ela achou? eu achei aquele a quem nós estávamos esperando o Jesus Cristo Nazareno o Filho de Deus aí ela vai dizer está lá no poço que o nosso pai Jacó construiu as pessoas olham para ela essa mulher deve estar ficando louca mas vamos lá para o poço vamos lá para o poço para ver querido está na Bíblia é só você ler essas pessoas vão até o poço Jesus começa a pregar dentro de Samaria uma cidade rejeitada uma cidade esquecida uma cidade de rixa uma cidade de briga mas eu quero te dizer nessa noite querido nós não estamos preocupados com placa nós não estamos preocupados com a religião nós estamos preocupados em que Cristo seja o nosso centro que Cristo seja o alvo querido se você tiver que pregar para o macumbeiro para o pai de santo para o espírita para quem quer que for querido Deus vai te dar estratégia receba essa palavra e começa a falar do nome de Jesus fala do nome de Jesus aquela mulher querido sem teologia aquela mulher sem saber de homilética sem saber de sistemática não sabia nada só sai gritando achei encontrei e as pessoas vão lá ver quem é e através da pregação de Jesus porque de uma mulher da vida querido eles não deram mínima atenção mas quando pararam para escutar o mestre querido eu paro para pensar imagine querido que privilégio cinco minutos conversando com Jesus ali você ali ao lado dele querido olha eu acho que eu ia agarrar ele falou que homem imagine as palavras querido saindo da tua boca dizendo olha pede água para mim querido eu sou doido assim porque eu sou apaixonado por Jesus irmãos Jesus ele transforma Jesus ele traz vida Jesus ele modifica famílias Jesus ele transforma ele abençoa querido está ali minha tia que não deixa mentir se fosse parar para pensar eu era para ser um Zé Ninguém da vida sim ou não tia o pai meu pai era adicto acho que eu já contei isso aqui eu poderia ser o mesmo adicto usuário de droga poderia ter escolhido porque nós damos nós fazemos isso ah ele fuma porque o pai e a mãe fuma ele bebe porque o pai e a mãe bebe porque tem exemplo não é querido porque desde quando você é chamado você é diferenciado Deus tem nos separado para uma vida de propósito com eles e quem sabe querido você se identifica com essa história porque essa história da mulher samaritana querido é a minha e a sua história contada de uma outra forma diferente mas que tivemos um encontro com Cristo estamos aqui hoje agradecendo a ele por tudo isso que ele tem feito por nós mas querido mesmo tendo esse encontro você leva uma vida que você olha e não vê saída você não vê solução você até pensa olha eu acho que eu vou parar e se eu não vou para a igreja não não está dando certo querido eu tenho uma palavra para você muitas das vezes não é o que está dando certo que é o correto mas é aquilo que Deus colocou na nossa frente ainda que seja dolorido querido ele só vai provar quem ele quer aprovar então você pode estar passando por essa história que eu contei você pode estar passando no fundo do poço pode ter pensado em tirar a sua vida mas eu vim te anunciar um Deus que não tira mas que traz a vida um Deus que te traz a vida não terrena mas a vida do céu ou melhor ele quer sim que você morra mas morra não para ele morra para este mundo morra para esta terra que você morra aqui e viva com ele porque é necessário querido aquele que quer vir após mim negue-se a si mesmo toma a tua cruz e segue-me queridos falar do amor de Cristo dentro da igreja para nós pode até parecer fácil porque nós conhecemos a palavra do Senhor nós olhamos nós estudamos nós vamos ver se está batendo se realmente está correto mas eu quero te desafiar querido a ser um anunciante de Jesus fora dessas portas para pessoas que precisam ouvir um simples Jesus te ama um simples Jesus te ama pode mudar a história de uma vida querido então eu quero convidar você igreja você que teve um encontro com Cristo um dia anuncia essa verdade para alguém que precisa anuncia o amor de Jesus não retém ele apenas para você a Bíblia vai citar algumas pessoas que quiseram construir o templo para Jesus para Deus Davi não pôde porque teve as suas mãos lavadas de sangue essas pessoas quem sabe querido elas não poderiam chegar também a um relacionamento íntimo com Jesus quem sabe elas também não poderiam construir um templo que é uma das brigas que eles tiveram com os judeus eles queriam apenas ajudar a reconstrução do segundo templo mas eles foram impedidos devido o capítulo 17 que nós lemos então os judeus tomaram por si só dizendo não nós não tomaremos ajuda dos samaritanos porque eles são impuros e eles constroem o seu próprio templo no monte Gerizim lugar onde eles vão adorar a Deus e é isso que ela conversa ela diz assim mas aonde que se deve adorar? porque vocês dizem que é no templo e nós dizemos vocês dizem que é em Jerusalém no templo e nós dizemos que é no monte aí Jesus vai dar uma palavra para ela dizendo olha vai chegar um momento que não no monte não no templo não nas quatro paredes mas aonde vocês estiverem vocês irão adorar o nome santo do todo poderoso querido e sobre essa sobre esse trecho eu quero chamar por um minuto a sua atenção o lugar de adoração não pode ser só aqui Santa Luzia né não pode ser só aqui o lugar de adoração tem que ser na tua casa também no teu trabalho na internet como que você adora a Deus na internet? porque eu vou ser sincero talvez é só para o lado de lá da cidade que eu moro que acontece mas tem os crentes na internet que precisam ter um encontro com Jesus no tanque ali naquele poço porque uma hora declaram professam Jesus e outra hora profando o nome de Jesus por isso que eu disse para você essa história dessa mulher é muito atual para nós aí você pergunta mas o lugar de adorar é na igreja o lugar de levantar as mãos é na igreja dentro do ônibus eu tenho vergonha na faculdade olha eu tenho vergonha mas não é querido você tem que adorar o Senhor aonde quer que você esteja porque quando você adorar o Senhor aonde quer que você esteja ele não vai rejeitar a sua adoração imagine comigo Jesus passando por uma cidade chega um jovem rico muitas posses começa a conversar com Jesus e olha que encontro diferente uma mulher pecadora precisando e carecendo da graça de Jesus e agora um homem um jovem que conhece a Sagrada Escritura aonde Jesus vai conversando com ele dizendo olha mestre bom mestre o que eu faço para herdar o reino dos céus aí ele vai dizer olha honra teu pai tua mãe guarda os mandamentos as leis aí ele vai dizer para Jesus mas Jesus tudo isso eu tenho feito tudo isso eu tenho guardado aí Jesus vai dizer olha então te falta uma coisa pega tudo os seus bens vende dá aos pobres e segue-me aquele homem querido ele tinha muitas coisas para deixar para trás ele para para o momento a raciocínia baixa a cabeça e volta triste para casa e vai ficar com as suas riquezas aquela mulher pelo contrário ela não tem nada a sua vida já está um horror mas ela decide ouvir a palavra que sai dos lábios de Jesus aquele jovem querido poderia ter mudado a história dizendo ele vendeu tudo deu aos pobres e mudou todo o contexto aí eu te pergunto querido quem você quer ser? quem é de melhor? o jovem rico uma mulher samaritana se coloque de pé comigo por gentileza e aqui eu termino o sermão eu não eu não sei como você veio para a casa do senhor hoje hoje é uma sexta-feira querido fim de mês eu não sei eu não sei o que você passou no mês de janeiro eu não sei como foi quem sabe o ano para algumas pessoas não começou da forma que você esperava da forma que você imaginava da forma que você parou sentou escreveu quem sabe você se depara com essa mensagem e diz poxa eu preciso realmente ter um ano abençoado eu preciso ter a minha vida mudada mas existem certas áreas das nossas vidas que precisam ser repaginadas precisam ser mudadas Jesus querido ele está aqui neste lugar três pessoas entendeu Jesus está aqui neste lugar e você também está e você precisa desse encontro com ele só que às vezes querido nós entramos em um debate com ele nós não deixamos ele falar e Jesus hoje ele quer voltar ao verdadeiro relacionamento contigo ele quer saber de você ele quer saber de você um dia após a morte de Davi seu filho assume o trono Salomão quando Salomão ele assume o trono o reinado ele não estava ao bel prazer não tinha dinheiro de sobra no reinado ele pega e decide fazer algo que jamais alguém tinha feito na história ele pega os seus bois manda que os sacerdotes preparem holocausto ao monte e sacrifique a Deus do seu pai Davi dizendo sacrifica a Deus a única coisa que ele tinha para ofertar era os seus bois quem sabe aos olhos humanos pastor as pessoas olham aquela atitude de Davi de Salomão perdão olha e diz o que ele fez gente acabou com os bois que nós tínhamos para arar a terra virou oferta virou churrasco e o que me chama atenção querido nessa passagem bíblica é que Salomão quem sabe por alguns momentos ele fica frustrado pastor sabe por que igreja? porque ele oferece mil bois mil cabeças de bois a Deus e não recebe uma palavra naquele monte não recebe um dizendo poxa você foi o primeiro a sacrificar mil bois para mim não recebe nada por que querido as coisas não acontecem no nosso tempo quem sabe aquela mulher no tanque estava indo há muito tempo naquele poço e já viu vários homens ali à beira e nada aconteceu mas agora Deus pela noite visita o quarto daquele jovem rei e vai ter uma conversa no particular com ele ele não respondeu no monte ele respondeu no secreto dizendo ei eu recebi o que você me entregou e eu não fico devendo nada para ninguém ei Deus maravilhoso pede o que você quiser querido você imagine Deus te dando essa resposta pede o que você quiser aquela mulher querido ela não pediu outras coisas ela só pediu então me dá dessa água oh aleluia quando ela pede daquela água o amor de Jesus entra e começa a lavar querido começa a purificar querido aquela vida que outrora era uma vida de lixo era uma vida que não tinha nada o dela foi espontâneo foi ali naquele momento de Salomão teve que esperar a virada da noite no quarto eu quero dizer para você querido qual é a sua entrega o que você tem a entregar a Deus nessa noite ele não está pedindo muito para você ele está pedindo tudo porque ele se ele for o Deus de tudo na tua vida querido você não vai sentir falta de nada porque é ele quem te dá para que depois você entregue para ele então nessa noite se você tem a tua família para entregar no altar traga a tua família no altar se você tem a tua vida para entregar no altar traga a tua vida traga a tua oferta traga o teu melhor querido eu quero orar por você e eu quero entregar o microfone e eu quero